Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crêndito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank novidade no super aplicativo do PagBank essa você vai gostar criptomoeda, exatamente isso criptomoeda no super aplicativo do PagBank é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira muito obrigada querido, beijo gente, por essa nem eu esperava o super aplicativo do PagBank traz agora investimentos criptomoeda, e eu vou fazer um investimento junto com vocês quero mostrar para vocês como que faz um investimento no aplicativo com criptomoeda do PagBank caso você não tenha conta no PagBank esse é o link caso tem endereço de abrir uma conta ou caso queira ter um cartão de crédito do PagBank basta abrir uma conta no PagBank que você terá aí a possibilidade de ter um dos cartões do PagBank o cartão champanhe é o cartão da conta o cartão da conta você pode ver compras em sites nacionais em sites internacionais na modalidade, na função crédito pois ele é um cartão pré-pago na modalidade crédito já esse cartão preto ele é o cartão de crédito ele é um cartão que tem limite dado pelo PagBank você tem algumas formas de receber esse cartão basta ter a conta do PagBank movimentar a conta e ser convidado para ter esse cartão a outra opção é você levar o salário para o PagBank onde o PagBank depois de 3 meses faz uma análise dos 3 pagamentos que caiu na conta e oferece para você então um cartão de crédito ok? e a terceira opção seria através de investimentos onde você pode fazer um desses investimentos que aparece o selinho do cartão então nesta modalidade você poderá ter o cartão de crédito do PagBank tendo o valor pela análise de crédito do PagBank do limite podendo ser o limite inferior ao valor que você investiu igual ao valor que investiu ou mais que o valor que você investiu no teto máximo do limite de 100 mil reais ou seja, o limite máximo para esse cartão Visa internacional seria de 100 mil reais vamos entrar então no aplicativo para que você conheça então esses benefícios clicando então na parte principal do aplicativo você vai encontrar aí o saldo na conta que vocês estão vendo o meu saldo aí é receber, né? principais, produtos, cartões, pagar, recarga, adicionar dinheiro, PIX essa é a tela principal que você está encontrando do PagBank ok? clicando então em produtos e investimentos eu vou direto lá nesse portfólio você vai encontrar então aplicar o meu dinheiro clicando em aplicar meu dinheiro você vai clicar em investir clicar em investir vai aparecer a opção renda fixa CDB PagBank fundos de investimentos renda fixa multimercado ação cambial é ali que eu vou clicar e aí de cara você vai ver a opção aí como BV renda fixa do lado você vai ver BV Federal Journal Capital vocês vão ver aí e ver mais você pode clicar vai ter mais outros fundos aí logo abaixo da BV você vai encontrar então fundo multimercado nesse fundo multimercado aparece então Hashtags Criptoativos Discover então é ali que você vai encontrar risco médio rentabilidade 49,06 nos últimos 12 meses aplicação mínima 500 reais cotização de resgate 5 dias corridos para você poder resgatar e liquidez de resgate mais 2 dias úteis tá certo? jogando para o lado arrastando para o lado você vai ver garim cíclico e aí você vai encontrar risco médio rentabilidade 22,98 aplicação mínima mil reais cotização de 9 dias corridos tá? BPG Pactual e tem ver mais mas eu não vou clicar em ver mais nem quero ver o que aparece logo abaixo eu quero entrar direto nesse Hashtags Criptoativos Discover que foi o lançamento de fundos de cripto tá? que apareceu aqui agora junto ao PagBank clicando então em investir eu vou clicar no botãozinho azul e vai abrir para mim então o Hashtags né? rentabilidade 49,06 nos últimos 12 meses tá? não significa que agora esse mês esteja esse percentual de rentabilidade a gente vai ver logo em seguida aplicação mínima 500 reais movimentação mínima depois que você aplicou 500 100 reais tá? prazo de cotização 5 dias corridos e prazo de liquidez pós cotização mais 2 dias então você tem esse prazo para poder receber depois que você faz o resgate tá certo? característica do fundo esse mês de março ele está rendendo 1,26 no ano 16,67 janeiro, fevereiro e março e nos últimos 12 meses 49,06 é um fundo que tá legalzinho aí taxa de administração ao ano 1% taxa de performance 0% aplicação mínima inicial 500 movimentação mínima 100 reais para resgatar saldo mínimo 250 reais movimentação mínima 100 reais horário para resgate até as 14 horas e aí prazo de cotização e de liquidez pós cotização já falei né sobre o fundo o fundo tem por objetivo fornecer exposição ao mercado de criptoativos ao investir direta ou indiretamente até 20% do seu patrimônio em cotas de fundos de investimentos offshore que buscam reaplicar hashtags digital e 80% exposição de ativos de alta liquidez que busquem retornos similares ao CDI público-alvo o fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral nos termos de regulamentação vigente categoria fundo multimercado risco médio indicador de referência CDI gestora RASDEX gestora de recursos limitados administradora BTG Pactual serviços financeiros patrimônio líquido atual é esse que eu estou mostrando pra vocês regulamento e lâmina em PDF pra vocês aqui pronto eu fiz tudo isso então esse fundo me pertence eu tenho o perfil pra fazer esse investimento e vou clicar então investir e aí qual o valor que você gostaria de investir eu vou clicar então em R$520 vou clicar aqui e vou investir conforme eu estou mostrando pronto continuar agora eu sei que eu fiz o investimento junto a essa modalidade de cripto pelo PagBank amanhã depois passaram-se alguns dias eu estou vendo que o fundo está na rentabilidade boa esse mês estou gostando muito vou aplicar mais um pouquinho a partir de R$100 depois que você já aplicou R$500 você pode movimentar bem Leandro eu quero aplicar R$5.000 R$10.000 R$20.000 é risco risco médio vocês estão vendo aqui que a rentabilidade dele está mostrando R$49.06 nos últimos 12 meses no entanto a rentabilidade dele esse mês não está tão boa assim então aparentemente no ano está ótimo não é um investimento nossa de abrir os olhos que maravilha mas R$1.26 esse mês é melhor que R$0.13 não é verdade então logicamente que acaba sendo uma vantagem aqui para quem está aplicando nesse fundo de cripto no entanto isso também pode acontecer do fundo ficar negativo então pode acontecer dele ficar negativo e você não rentabilizar nada então é um risco que você vai correr tanto que o nome diz risco existe o nome tem risco médio risco alto risco pequeno mas acontece risco é risco risco pode acontecer então caso você não se identifique com esse tipo de investimento não é para você se você está acostumado com CDBs com LCI com LCA Cricra com poupança esse tipo de investimento não é para você porque ele sofre variação positiva e negativa ok está aí para vocês então investimento novidade do PagBank aqui no canal cartões de crédito alta renda lembrando que eu não estou incentivando vocês a fazer investimentos nesse fundo é apenas uma ilustração uma demonstração de como que faz como que deve ser feito junto ao aplicativo do PagBank mostrando então como que se deve fazer para investir junto ao aplicativo do PagBank para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre esse fundo de investimento tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto